Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês E hoje pra falar sobre um novo vazamento, e é o novo vazamento de Resident Evil 3 E tu deve estar se perguntando, Cardia, como assim vazamento de Resident Evil 3? O jogo já foi lançado minha irmã, como que tu quer vazar alguma coisa dessa porra? E eu vou falar pra vocês, sim senhor, temos vazamento E esse vazamento seria a respeito de uma DLC insana, fodástica, grátis Que a Capcom estaria fazendo para o nosso jogão, claro, para melhorar o nosso jogão Então vamos falar a respeito disso tudo, porque vale muito, mas muito a pena mesmo E claro, seria muito, mas muito benéfico para o seu jogo em sua totalidade Então caso você queira saber de tudo a respeito dessa nova DLC Desses rumores mais do que qualquer coisa, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs o primeiro que se inscreve E não esquece de clicar aqui no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá Mas primeiramente eu quero falar de uma coisa que eu acho que muita gente ainda não tá sabendo aqui do canal Se tu já é inscrito no canal e não sabe, e se tu ainda não é inscrito no canal também e também não sabe A gente tá sorteando 3 cópias de Resident Evil 3 Remake Exatamente São 3 cópias para 3 plataformas diferentes Então se tu é do PC, se tu é do PS4, se tu é do Xbox One Todos vocês tem chances São 3 keys diferentes E você precisa concorrer a isso, né? Se tu ainda não tem um jogo, vale muito a pena E é bem fácil Você somente tem que seguir 4 perfis do Instagram E comentar na foto do sorteio Que eu vou deixar aqui no link abaixo Nessa foto também tem todos os detalhes do sorteio De como participar, quais são os Instagrams que você tem que seguir E é bem rápido Tem que seguir o meu Instagram do Buda Games Oficial Tem que seguir o Instagram do Universo Paralelo do Vitor Colucci Do Eduardo Nicola e A Displays E do Novidades Cazuza do Marcelão É bem rápido, bem simples E dia 17 vamos sortear 3 cópias de Resident Evil 3 Remake Confere isso daí que vale muito a pena Agora vamos para o vídeo E vamos falar a respeito dessa novidade que rolou Exatamente Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer O grande inscrito Fred Pacheco Que mandou aqui pra gente Essa informação quentinha Supimpa Bem delicada Para eu passar a todos vocês No site da Playstation Espanhola A gente teve esse rumor Liberado para todo mundo Faz apenas alguns dias que o Resident Evil 3 Remake Foi lançado E por mais que seja um bom jogo É inegável falar que sim Faltou E o que que faltou? Faltou aqueles momentos icônicos E quais seriam eles? É Clock Tower É Cemitério É Grave Digger São essas coisas que fazem com que Resident Evil 3 Remake Ficassem na sua alma durante 21 anos Porém Segundo rumores Segundo insiders A gente tem boas notícias pra vocês A Capcom estaria trabalhando em uma DLC Gratuita Que possibilitaria que vocês Conseguissem acessar tais locais E conseguissem lutar contra diversos monstros novos Inimigos novos E claro Reviver Cenas Antológicas Do game E isso é Legend Wait for Derry Legendary Eu sei que muita gente já falou Até comigo assim Ah Cádia Capcom e DLC gratuita Não acredito Capcom dando coisa de graça Mens Vamos falar A Capcom deu DLC gratuita sim De Resident Evil 2 Remake A Capcom Ela vem dando DLCs gratuitas De Monster Hunter World Há mais de dois anos A Capcom Dá DLCs gratuitas De Monster Hunter Generations Há mais de três anos A Capcom dá DLCs gratuitas Para diversos jogos Sim Ela cobra também algumas Cobra Iceborne foi cobrado DLC de Resident Evil 7 foi cobrada Mas muitas DLCs São sim Gratuitas Então eu não duvido Mas agora vamos falar Dessas novas localidades Segundo os Insiders Essas novas localizações Estariam conectadas Através da possibilidade De viajar entre Viagem rápida Exato Agora a viagem rápida Seria finalmente utilizada De maneira icônica Onde a gente conseguiria Acessar Essas novas áreas Áreas que já estavam No game original E que seriam reproduzidas Nessa nova versão Mas Além disso tudo Encontraríamos Novos NPCs Que nos dariam Várias missões Para completar E novas melhorias Para o nosso equipamento Para nossas armas Para o nosso armamento Exatamente Como se diz Tanto pelo Insider Quanto Por essa notícia Não se passa De rumores São rumores A Capcom A Capcom ainda não Saiu para falar Porém A gente sabe muito bem Que as críticas Estão pesadas Que a Capcom Já tinha sim Uma certa vontade De lançar Uma DLC Conforme a gente Já havia falado Anteriormente Aqui no nosso canal Mas Agora a gente teria Algo mais parrudo Pois interferiria Diretamente Na história De Resident Evil 3 Remake E claro No jogo Offline Eu fico bem Hypado Eu fico bem animado Eu fico de verdade Pensando Nossa Se isso acontecer É sim algo Muito bom E claro Que faria Bastante sucesso Entre a comunidade Pensar que a gente Poderia finalmente Adentrar a Clock Tower Pensar que a gente Poderia ir Para o parque Para o cemitério Isso seria Muito legal Seria muito legal E eu acho Que faltou De certa forma Tais partes sim Alguma coisa ou outra Não faria tanta diferença Se eles quiserem Colocar a Gravedigger Que façam realmente Uma quest bacana Que não seja Algo do estilo O crocodilo Que a gente vai correr E pronto Eu não gostaria disso Ia tirar num posto de luz E ele vai matar A Gravedigger Isso eu não gostaria Mas caso fosse Algo realmente Parrudo Algo realmente Bem feito Aí também coloca Gravedigger Eu fico animado Fico feliz E claro Eu ainda fico mais feliz Com a possibilidade Do modo Mercenaries Voltar Porque isso também Foi falado Que o modo Mercenaries Aquele modo Muito legal Que veio no Resident Evil 3 Que foi perpetuado Na série Voltaria E realmente O modo Mercenaries É algo muito benéfico Pois ele dá um fator Replay para o game Enorme Enorme O que eu gostaria Também É que caso a gente Pense em 5 locais Novos Vamos pensar aqui Quais são os locais Novos Que a Capcom Poderia colocar Para que a gente Tivesse no game Eles falaram De 5 locais Vamos lá A gente tem um posto De gasolina Não sei como Isso daí Seria introduzido Na história Mas talvez Se fosse até um local Realmente Só para a gente Pegar uns itens novos O posto de gasolina A gente teria A Clock Tower São dois já Teríamos o cemitério 3 O O parque 4 Qual seria O quinto local Que a Capcom Poderia colocar Aí para a gente A gente sabe Que a gente não tem A estação de água De tratamento Aí né De tratamento de água A gente tem o esgoto Mas é bem diferente Daquele É o esgoto Ele já seria A estação de tratamento Então eu realmente Fico na dúvida De qual seria O quinto local A quinta localidade Que a Capcom Colocaria no game Porque De certa forma A gente tem as demais O que poderia ser feito É realmente Colocar a Jill Indo até a ARPD Isso daí também Seria um grande plus Para o game A Jill indo Até a ARPD Falou-se também De novos NPCs Quais NPCs Que a Capcom Poderia colocar Novos NPCs Eu não me lembro De nenhum NPC escondido Esquecido no caso Poderia talvez Ter uma certa Comunicação Da Jill Entre os membros Antigos dos stars Que estão Espalhados pelo mundo Que eles não estão Em Racon City Poderia ser colocado Um Barry da vida Que faltou também Né Capcom Vamos ser sinceros Faltou um Barryzão Da massa Mas Eu realmente Fico em dúvida O que mais Me deixa De certa forma Hypado É que De certa forma Tiraria muito Da linearidade Do game O game Deixaria de ser Tão linear A gente teria Mais coisas A fazer A gente teria Mais movimentos A fazer Mais locais A buscar Mais locais A visitar E isso Realmente É muito bacana Resta saber A Capcom Já tinha Isso em mente Ou isso Daí Tá sendo Bolado Agora Porque Caso Seja Bolado Agora Meus Brothers É um pouco Complicado Acreditar Em tais Rumores Porque São Cinco Novos Locais São NPCs Novos Isso Daí Não se Faz tão Rapidamente Se Fizer Muito Rápido Vai ser Extremamente Bugado Extremamente Mal Feito Caso A Capcom Já Tenha Pensado Nisso Anteriormente Aí ela merece De certa forma Um xingo De não ter lançado Isso com o game Completo Porque Putz Capcom Sério Meu irmão Sério Como que vocês Não lançaram Isso com o game Completo O game Seria tão Mais rico O game Seria tão Maior O game Seria tão Mais hypado O game Seria tão Mais comemorado Então De certa forma É um pouco Complexo Em pensar Nisso Caso Eles tenham Que fazer Do zero E tenham De verdade Que Que fazer Bem Aí a gente Sabe Que isso aí Não vai chegar Nenhuma semana Nem duas semanas Nem um mês Eles gastam Um pouquinho Mais de tempo Claro Que não é a mesma coisa De refazer um jogo Inteiro Porque Ele já tem Engine Ele já tem As principais Coisas Já estão Feitas Muita textura Eles podem reaproveitar Muita coisa Pode ser reaproveitada Então Também não é como Se fizessem Do zero Tudo isso Eles poderiam Reaproveitar Muita coisa E isso Seria lançado De acordo Com o tempo E seria Bem feito A Capcom Ela está planejando Sim Também Uma grande Uma série Enorme De DLCs Para Resistance Durante o ano Isso aí também Vai ser de acordo Com o número De players Que eles consigam Manter Mas A verdade É que Eu fico Mais hypado É com isso Mercenaries E novos locais Para Resident Evil 3 Remake Que fariam Que o jogo Se tornasse Muito mais rico E muito mais complexo Volto a dizer Acredito eu Que ou a Capcom Já tem isso pronto Ou ela já tem isso pronto Ou então Ela então Vai lançar isso Em um Prazo Não tão curto Caso ela tem isso pronto Aí me faz pensar Será que a Capcom Queria vender isso Pra gente? Será que a Capcom Imaginou que caso o jogo Fosse muito bem aceito Ela poderia vender Mais coisas? E aí como o jogo Foi meio que criticado Ela agora pensa Em lançar isso De maneira gratuita É algo que deve ser pensado E eu fico bem em dúvida E como eu disse Não sei Claramente responder O que vai Responder isso pra gente É o tempo O tempo vai ser Quem vai explicar pra gente E aí? A Capcom tinha isso A Capcom não tinha isso Isso foi feito depois Isso não foi feito depois Isso daí existiu Ou não existiu Vai ter DLC Ou não vai ter DLC Como eu disse São rumores E rumores Às vezes são só isso É isso mesmo Amigo Rumores Então meus amigos Era só isso mesmo Comentem o que vocês acharam Dessa notícia Comentem isso tudo Que a gente falou Comentem a respeito Dessa probabilidade Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Curtido essa notícia Caso tenham curtido Não esquece do seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Posta no canal Não esquece de se inscrever E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou Da gang Aquele abraço E foi Tchau 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 Tchau